Eu sou bebedouro à terra, a terra me está bebendo, a terra paga minha vida. Eu pago a terra em correntes, a terra em tejo, a terra em tejo, terra sagrada do pão. Eu em Guinalva lentejo, mesmo que seja no frão. Ver os doirados do trigo na imensa solidão. A lentejo, a lentejo, terra sagrada do pão. Oh, terras do alentejo, terras do pão e da calma. Terras pobres, terras tristes, tão tristes que têm em alma. A lentejo, a lentejo, terra sagrada do pão. Eu em Guinalva lentejo. Mesmo que seja no frão. Ver os doirados do trigo na imensa solidão. A lentejo, a lentejo, terra sagrada do pão. A lentejo, terra sagrada do pão. A lentejo, terra sagrada do pão. A lentejo, terra sagrada do pão.